E está entrando no ar o programa Evangelizartes, um programa totalmente voltado para evangelizadores e interessados na educação moral da família. Produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Kátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho. É isso aí minha gente, estamos de volta com o programa Evangelizartes, bem felizes de estarmos aqui mais uma vez. Esse que será o último programa de janeiro de 2020, estamos bem felizes com essa possibilidade e eu já vou explicar sobre o que será o nosso tema. Eu sou o Marcelo Gonzalez, deixa eu apresentar aqui a minha bancada, a gente até brincou que semana passada a Kátia se empolgou, começou a falar do tema já e Marcelinho ficou com aquela carinha de cachorro quando cai do caminhão de mudança, sabe, sem falar o nome dele. Então Marcelinho está presente, tudo bem Marcelinho? Olá, muito bom estar aqui, falando dessa vez, conseguindo me apresentar. Hoje vai ser um programa muito bom, que vamos falar de um tema muito importante. Eu sou Kátia Regina Gonzalez, também muito feliz de estar aqui e falando mesmo gente, que eu falo muito mesmo. É isso aí, bem feliz com a possibilidade e para poder fazer meio que um resumo do mês de janeiro, eu vou pedir a ajuda de vocês. Nós começamos no mês de janeiro, o primeiro programa de 2020, o Evangelizarte, foi sobre o que Marcelinho? O primeiro programa foi sobre a avaliação. A gente faz parte do pacote de programas sobre planejamento e o planejamento ele começa com a avaliação. A gente vê o que a gente tem para depois trabalhar em cima dele. Maravilha, maravilha. E efetivamente entrando no tema de planejamento, como é que foi Kátia? É porque, para explicar para todo mundo entender, nós precisamos, antes de fazer o planejamento de 2020, ter feito uma avaliação do ano anterior, o que deu certo, o que não deu e daí seguir adiante. Então nós fizemos essa, explicamos, demos algumas dicas, na verdade, baseado na nossa experiência. E nós desmembramos esse tema para que pudesse ficar bem explicadinho, porque nós recebemos e-mail de pessoas que estão começando na evangelização, que precisam dessa explicação detalhada, de como fazer. Então nós falamos da avaliação, depois nós falamos, baseado no resultado, o que ensinar, que são os temas, o que é que nós vamos ensinar esse ano de 2020. Depois nós falamos, por que ensinar, que são os objetivos, por que eu escolhi esse tema, baseado em quê? E qual o objetivo de eu estar com esse tema? E também esse objetivo, ele é um objetivo geral para a evangelização o tema, mas quando trabalhamos um tema único com toda a evangelização, é preciso que o evangelizador saiba o objetivo de ensinar para aquela turma, para aquela faixa etária. E fechando esse pacote de planejamento, planejamento para o ano, e agora terminando no mês de janeiro, o último programa Evangeliza Artes de janeiro, fechando esse pacote de planejamento, o que a gente vai tratar hoje? Nós vamos falar de como ensinar, que já escolhemos o tema, já sabemos o porquê nós vamos ensinar aquele tema, agora como ensinar aquele tema. E nesse processo de aprendizagem, de criação, a Lúcia Moisés, uma querida, um grande beijo para a Lúcia Moisés, ela acabou de lançar um livro agora, não me lembro o nome do livro agora, nesse exato momento, mas um grande beijo para ela, vamos procurar aí o novo livro de Lúcia Moisés. Eu vou ler um trecho de um livro antigo dela, Como Aprendemos Teoria e Prática na Educação Espírita, de Lúcia Moisés. O capítulo é o processo de aprendizagem, que é preciso saber para ensinar bem, que ela faz uma citação de Biserra de Menezes. Na realidade, eu vou ler essa citação. A pessoa que deseja desempenhar a tarefa de evangelização espírita infantos juvenil deve possuir conhecimento da doutrina espírita e boa moral como embasamento para a tarefa que pretende. Como necessidade igualmente primordial, deve ter conhecimento de pedagogia, psicologia, metodologia, sem deixar à margem o alimento do amor, indispensável em todo cometimento de valorização do homem. Ou seja, devemos nos preparar, devemos ter conhecimento, devemos nos esforçar, mas nunca deixando de temperar com o tempero principal, que é o amor à tarefa, é o trabalho feito com muito amor, com muito carinho, né, Cátia? Isso mesmo. A Lúcia Moisés é uma querida, é assim, para mim, uma referência na evangelização, porque quando eu fui apresentada à evangelização, quando eu iniciei na Casa Espírita, que frequento até hoje, eu recebi vários materiais, várias apostilas, e fui apresentada à Lúcia Moisés, então ela, para mim, é uma referência, é para onde eu recorro, para onde eu vou em busca dessas informações. E ela, assim, é uma querida, porque ela vem da área de educação, a Lúcia Moisés é uma educadora, e ela é uma referência como evangelizadora, porque ela trata dessas questões pedagógicas, ela trata das questões da área da psicologia, da metodologia, mas sem perder a humanização, sem perder esse acolhimento, sem perder esse amor à tarefa. E a questão do conhecimento doutrinário, que é o que eu sempre falo em todos os programas repetidamente. Precisamos entender, sim, de pedagogia, precisamos entender de psicologia, de metodologia, de doutrina, precisamos ter esse conhecimento para que consigamos alinhar tudo isso e trazer de uma maneira bem acolhedora, bem amorosa. E nós precisamos entender que nem todo mundo que tem esse conhecimento, às vezes consegue trabalhar com crianças. Já tiveram pessoas que eu convidei para trabalhar na evangelização, pessoas de valor moral, pessoas dedicadas à doutrina, estudiosa, mas que me falou, eu tenho esse conhecimento, tenho essa capacidade, sim, mas eu não levo jeito com criança. Eu não tenho jeito, eu não acho que eu seja capaz, mesmo com toda ajuda, com todo suporte, ela colocou, eu não tenho jeito e nós precisamos respeitar. Eu acho que a própria questão do momento da pessoa que ela se encontra e até da orientação vocacional mesmo, isso é técnico, porque a pessoa pode ter um embasamento total da teoria, digamos assim, da doutrina espírita de core salteado, mas não tem aquele jeitinho especial do tratamento, acho que é normal a pessoa se reconhecer assim. Isso, até como, o contrário, a pessoa ser muito amorosa com criança, levar muito jeito, mas ela ter dificuldades em absorver alguns conhecimentos, algumas técnicas para desenvolver essa aula. Como nós estamos falando aqui do como ensinar, se a pessoa não tem esse conhecimento da pedagogia, de metodologia, de estratégias, se ela não tem esse conhecimento da psicologia, das etapas do desenvolvimento do desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto, ela tem uma dificuldade, porque o que acontece muito, às vezes a pessoa prepara uma aula maravilhosa, vem com uma estratégia excelente, mas não é para aquela faixa etária, ou é muito avançado, ou é muito atrasado para aquela faixa etária, e às vezes a aula não atinge o objetivo, a aula fica dispersa, fica tumultuada, e se a pessoa não tem esse conhecimento, ela não consegue reassumir o domínio da aula. E por isso que é fundamental as reuniões de planejamento, porque assim os evangelizadores, eles podem ver o trabalho que o outro está fazendo, ou pensando em fazer ainda, e podem dar dicas, podem dar toques, normalmente na evangelização sempre tem pelo menos uma pessoa da área da pedagogia, então isso ajuda a criar a aula, e ajuda realmente no próprio planejamento. Sim, sim, Marcelinho, é importante, mesmo que não tenha um profissional ali na evangelização, é preciso que se reúna, que se estude, que busque informações, a Lúcia Moisés é muito didática, é muito esclarecedora, utiliza uma linguagem, assim, todos os livros da Lúcia Moisés são recursos, assim, importantíssimos para o desenvolvimento de um bom evangelizador. Então, quando a gente fala dessas estratégias, nós até já trouxemos exemplos dessas estratégias em programas anteriores, porque quando vamos falar de um assunto, qual a melhor maneira de se trazer esse assunto? Bem, eu vou trazer um exemplo meu pessoal, eu fiz o curso de formação de professores, o antigo pedagógico, fiz no Instituto de Educação, naquele clássico Instituto de Educação, onde todas as vezes que você ia montar uma aula, ela era assim, era o máximo de planejamento, era mega elaborada, porque você tinha que trazer um assunto, como, né, tinha os objetivos, tinha o conteúdo, tinha o objetivo daquela aula, tinha como você vai ensinar aquela aula, então eram coisas assim, eu lembro que era um espetáculo, você ia, ah, vou dar aula, vou montar uma aula para alfabetização, para ensinar a letra F, aí você ia ensinar a família da letra F, nossa, como ensinar a família da letra F? então você tinha o recurso visual que eram desenhos, você tinha música, você tinha que fazer lembrancinha para a turma, você tinha que fazer uma apresentação para ensinar a família, então eram assim, vários recursos para ensinar uma coisinha, porque se partia do princípio que cada criança tem uma maneira, umas vão ter facilidade com música, cantando aquela musiquinha elas vão aprender a família, outras trabalhando a questão motora, trabalhando com massinhas, fazendo aquelas formas das letrinhas, outras pintando, outras você escrevendo no quadro, então assim, várias maneiras, vários métodos para se atingir um único objetivo que era ensinar a família da letra F, então na evangelização também não é muito diferente, se eu preciso passar uma informação para acolher, para ensinar, para desenvolver habilidades, trazer aquela vivência para que ele desenvolva a sua parte moral, trabalhe as questões morais daquele espírito, eu tenho que entender um pouco de metodologia, falamos das fábulas, falamos das histórias, falamos dos contos de fadas, falamos de música, de dança, teatro, as pequenas dramatizações, as esquetes, falamos de tudo isso. E cada evangelizador, ele sempre vai ter uma característica pessoal, digamos, eu por exemplo, sou muito da questão da música, me utilizo lá na mocidade, de letras de música, de músicas que tocam o nosso coração, que fazem o determinado envolvimento, quando eu tenho apresentado para mim o tema que eu tenho que utilizar, eu já consigo, meio que não é parafrasear os cantores, mas eu consigo identificar em determinadas letras com um pouco mais de facilidade. Assim como nós temos lá, né, Kátia, na nossa evangelização também, na Casa Espírita que a gente participa, colabora com a evangelização, um artista plástico que dentro da metodologia dele, dentro de uma metodologia que nós todos utilizamos, ele consegue se utilizar de recursos das artes plásticas nas aulas, né? E é interessante porque nas reuniões de planejamento acontece esse intercâmbio de informações. Às vezes ele dá uma sugestão de uma tarefa, de uma arte plástica para trabalhar com outra turma, às vezes meu pai, ele leva uma música que pode ser trabalhada em outro ciclo e acontece essa mescla. Então, todos os evangelizadores acabam se completando de certa forma. Isso mesmo. O evangelizador, o Anderson e a Gleisa, eles têm mais essa linha das artes plásticas, então ele produz muita tinta, muito material artístico na aula dele. Ele trabalha com uma turma maior, uma turma que tem uma facilidade de utilizar esses materiais, não que os pequenos não consigam, mas é uma turma que tem mais uma consciência, que consegue trabalhar. A Gleisa é psicopedagoga, então quando acontece alguma questão que ela vê que está pendendo para as questões emocionais, ela já tem um outro olhar, já consegue dar uma interferência, até mesmo, gente, que nós precisamos entender o recurso que estamos usando, o material que estamos usando, até que ponto estamos mexendo naquela feridinha para saber dar conta daquela criança, porque às vezes é um assunto que se traz para a evangelização que se começa a trabalhar, nós temos que ter consciência do emocional que estamos mexendo e dar conta daquela situação para ao invés de ajudar aquela criança, não estarmos atrapalhando o seu desenvolvimento, não estarmos levando aquela criança a um sentimento de inferioridade, a uma depressão, precisamos dar conta daquilo que estamos mexendo, então por isso precisamos também entender de algumas questões psicológicas, não sermos psicólogos, mas entender ou então se surgir alguma questão, levar para o dirigente doutrinário, levar para a direção, para o diretor de evangelização, se tem algum psicólogo na casa, conversar com o psicólogo, pedir orientação, então tudo isso nós precisamos ter em mente durante o nosso processo de planejamento. E me ocorreu uma questão também, Kátia, porque para não assustar o evangelizador que está nos ouvindo do outro lado, que o Marcelinho comentou, ah, o meu pai ele traz determinada música, claro, eu sou músico, então acabo linkando com a música, ah, o Anderson, ele trouxe determinadas interferências em introjeções das artes plásticas, porque ele é artista plástico, ah, a Gleise, ela é psicopedagoga, caramba, tem que ser todo mundo formado, todo mundo isso, todo mundo aquilo, a Kátia é arte terapeuta, não gente, eu acho que todos nós, com ou sem determinada formação, nós temos a capacidade de se utilizar de algo, a gente pode ter certeza, eu afirmo, a gente sempre vai ter um direcionamento, o amparo espiritual também, que a gente não pode desanimar, mas a gente sempre vai ter algo que no nosso íntimo se sobressai, né Kátia? Sim, Marcelo, nós temos que ter, você falou de um ponto para mim importante, nós temos que ter também confiança na equipe espiritual que rege a evangelização da casa que frequentamos, se somos frequentadores assíduos, se participamos de estudo, de reuniões públicas, até mesmo de reunião mediúnica, nós estamos amparados, se nós estudamos, se nós buscamos a nossa reforma íntima, se nós buscamos, não somos pessoas, ó, estou no, atingiu o meu nível de consciência moral, sou a pessoa altamente moralizada, não, estamos num planeta de provas e expiações, estamos em busca da nossa melhora, o trabalho na evangelização, ele é um trabalho que nós somos os primeiros a sermos evangelizados, porque primeiro estudamos o assunto assimilamos o assunto para praticar, nós estamos em busca dessa melhora, então quando nós temos esse conjunto de fatores, nós somos sim auxiliados, então nós não precisamos ter um artista plástico, uma psicopedagoga, um arteterapeuta, não, porque nós temos pessoas na evangelização que não tem uma formação acadêmica, não tem uma especialização, mas são grandes colaboradores, nós tivemos na nossa casa espírita a Ivanilda, uma excelente evangelizadora do jardim, com os pequenos, que tinha um carinho muito grande, uma habilidade artística, trazia sempre elementos lúdicos para a sua aula, sempre tinha uma coisinha, a criança sempre saía com um material produzido em sala de aula, coisas assim muito bem elaboradas, no qual a Ivanilda não tem uma formação acadêmica na área de educação, na área da psicologia, das artes, mas o empenho dela, a dedicação, fazia com que ela atingisse o objetivo da evangelização, assim como outros evangelizadores trouxeram as suas colaborações por serem excelentes pais, por serem excelentes avós, por já terem passado na área de educação lá atrás, na sua juventude, então isso independe, a vontade de ser evangelizador é o que te tira da sua zona de conforto, mas a dedicação, o estudo, a busca de novos conhecimentos, de ferramentas para essas aulas, isso é essencial. E também tem o fator risco, a gente tem que se arriscar, a gente tem que levantar o dedinho quando a diretora de evangelização ou o diretor ou o coordenador chega lá na frente, no púlpito, na casa espírita e falar estamos com inscrições abertas para evangelizadores, estamos precisando de evangelizadores, esse é o momento que vocês podem levantar o dedinho de vocês e ver se essa praia é a praia de vocês e ver se vocês conseguem de alguma forma colaborar junto ao movimento espírita, junto à sua casa espírita com esse que de especial que vocês têm no interior de vocês e com certeza o amparo dos bondosos amigos espirituais ele vem, mas as inscrições estão abertas, né Cássia? Sempre abertas, estamos sempre precisando de evangelizadores e o mais importante Marcelo, é o que eu costumo dizer, o evangelizador ele não trabalha para o diretor de evangelização, ele não trabalha para a casa espírita, ele trabalha para Jesus, ele é um tarefeiro do mestre Jesus e ele tem que ter essa consciência de que ele não é a estrela, a estrela são os evangelizandos, ele está ali muito mais sendo ajudado do que ajudando, então isso é importante ele ter em mente e uma dica que eu dou para os evangelizadores como o Marcelo falou, citou do do artista plástico, da psicopedagoga, do arte terapeuta, da mãe, da avó, é que cada um utilize aqui como estratégia ou como ensinar a sua estratégia, a sua metodologia e se utilize daquilo que domina, né, porque quando eu domino uma determinada técnica, isso se torna mais fácil, isso é um valor agregado à minha aula, não adianta eu querer, ah, vou dar a minha aula com músicas, mas eu não tenho um conhecimento de músicas para saber se aquela música, mesmo sendo uma música específica do movimento espírita, se ela pode ser utilizada, quando eu conheço a música, se a história da letra e que contexto ela foi composta, aí sim eu posso trazer, se eu tenho um domínio manual, com dobraduras, vamos se utilizar das dobraduras sim, para fazer um painel, para fazer uma maquete, se eu tenho facilidade com objetos pequeninos, com recorte, colagem, vamos trabalhar assim, não o ano inteiro, daí a importância do planejamento, porque eu ensino origami para o meu amigo, ele vai me ensinar a utilizar uma tinta, o outro vai explicar uma música, então isso é importante. É por isso, Kátia, que para esses primeiros programas do ano de 2020, nós nos planejamos, nos organizamos, eu e Marcelinho, e usamos o recurso para falar de planejamento, o recurso Kátia, né Marcelinho? Exatamente. Que é um recurso aí que a gente sabe que é uma pessoa que tem conhecimento de planejamento, foi o nosso recurso, você viu? Os ouvintes podem estar estranhando Deus e Marcelinho estar falando um pouquinho nos programas, mas é porque a gente tem que se aproveitar da pessoa que tem, nesse caso, o conhecimento para essa matéria, vamos dizer assim. É, porque como professora, eu primeiro fui professora, depois fui evangelizadora, mas eu como professora, eu era muito evangelizadora, e como evangelizadora, eu também sou muito professora, porque quando eu vou trabalhar um tema, eu procuro sim, ter isso, o que ensinar, por que ensinar, e como eu vou ensinar, e procuro olhar para a minha turma para entender que turma é essa, porque eu preciso conhecer a minha turma para ter esses fatores bem desenvolvidos para fazer uma aula que atinge o meu objetivo principal, que é levar essa informação, que é atender esses anseios, esses desejos, esses conflitos, esses questionamentos do meu evangelizando. E é com essa fala bem embasada da Kátia Regina que a gente encerra mais um programa Evangelizartes, o último programa de janeiro de 2020, semana que vem a gente vai voltar para o primeiro programa de fevereiro, a gente tem um tema bem interessante, não percam o programa da semana que vem, e não tenham dúvida de que a gente prepara com muito carinho, com muito amor, assim como o Bezerra de Menezes sugeriu no início desse programa, e com muito carinho eu dou um grande abraço e encerro o programa Evangelizartes, eu sou Marcelo Gonzalez, eu sou Kátia Regina Gonzalez, e eu sou Marcelo Gonzalez Filho, e semana que vem a gente volta com mais um programa Evangelizartes, um grande abraço a todos. Você acabou de ouvir o programa Evangelizartes, produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Kátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho. Legendas por TIAGO ANDERSON